e aí pessoal neste vídeo eu vou compartilhar com vocês a solução de uma situação que ocorreu comigo e acabou de ocorrer comigo aí né que eu tinha atualizado para o windows 10 full credits update que essa versão aqui ó a 1709 do windows 10 e percebi que o computador ficou um pouco mais lento né até para abrir e iniciar meio que engasgando programas leves estava demorando para carregar também então antes de você sair culpando a atualização o problema pode ser outro e eu vou passar para vocês as possíveis soluções para isso aí é vou fechar isso aqui e a primeira solução que pode fazer é limpar os arquivos temporários da atualização que ficaram no computador e para isso eu acessar aqui essa barra aqui e vai digitar limpeza de disco pronto digite limpe que vai aparecer aqui limpeza de discos vai clicar aqui você vai acessar limpar arquivos do sistema aguarde esse processo demorado mesmo depende da quantidade de arquivos também que tem aí né pronto depois de aparecer isso aqui você vai acessar mais opções vai clicar aqui em limpar isso aqui irá excluir todos os pontos de restauração anteriores é só clicar em excluir agora volte aqui limpeza de disco e marque todas as opções aqui ó no meu caso aqui não vai aparecer a opção que tem para excluir os arquivos da atualização porque eu já exclui mas se você acabou de atualizar aí vai aparecer aqui para você deve selecionar todos selecione todos desse jeito quando estiver todos selecionados você vai clicar em ok vai clicar em excluir arquivos obviamente quando você fizer isso você não poderá voltar para a versão anterior do windows 10 mas com isso você poderá liberar e até 27 gigabytes no caso de quem usa um sistema de 64 bits sistema 32 bits pode liberar aproximadamente 15 gigabytes né então você vai clicar em excluir arquivos se aparecer uma mensagem você vai clicar em sim para confirmar é só aguardar a limpeza essa limpeza é demorada e vai depender da performance do seu computador aí no meu caso foi rápida porque eu já tinha limpado os arquivos da atualização então no caso aí você tem que fazer esse processo tudo aí depois liberar o espaço a outra solução que geralmente é o problema é o antivírus né se você atualizou com o antivírus instalado provavelmente o antivírus está tendo problemas aí no seu computador então o recomendável antes de você atualizar de uma versão anterior do windows 10 para uma nova você tem que desinstalar o antivírus é o que recomendo que além de não atrapalhar a atualização você não tem problemas aí relativos a travamentos e o que você pode fazer no meu caso aqui realmente era o antivírus eu uso aqui o capesc né internet security e depois que eu desinstalei e reinstalei novamente o computador voltou até o desempenho de antes e aqui no caso se você usa capesc ou outro antivírus você deve observar qual antivírus está usando aí né o outro antivírus no caso não é os defender porque os defender não tem como ser desinstalado você vai desinstalar o seu antivírus acessando apps e recursos e aqui em programas e recursos recomendo vir aqui que é melhor né você vai desinstalar o seu antivírus e que sim obviamente que depois de instalar o antivírus deve reiniciar o computador vou reiniciar agora pronto após reiniciar a outra dica não menos importante é você acessar o site do antivírus no qual você vai instalar seja o capé seja o avast vg você deve acessar o site e baixar a versão mais recente do antivírus para o seu windows 10 você deve fazer esse processo aí no caso aqui eu já tenho aqui ó o instalador que downloads do capesc da versão mais recente que a versão 18 aqui que é 2018 no caso do capesc se estiver usando a versão 2017 sua licença também funciona para 2018 então é importante você baixar a versão 2018 que você poderá obter também aí acessando o link na descrição que vai ter um link direto aí para que você possa baixar a versão mais recente que esse instalador aqui ó eu vou fazer a instalação agora é um instalador online pronto só clicar em continuar e instalar aqui no meu caso né se no seu caso você usa o outro antivírus obviamente são outras telas de instalação né obviamente é bem diferente que esse aqui mas eu recomendo você instalar esse antivírus aqui que é muito bom então é isso no meu caso era o antivírus após re-instalar o antivírus a versão mais recente do antivírus capesc o sistema voltou a ter o desempenho normal é isso se você gostou desse vídeo se inscreve no canal aí clique em gostei e até mais